Pessoal, eu já falei da facada, eu já falei dos vices, mas agora eu vou tentar falar dos candidatos. Vou começar por ele, que é um dos mais populares dessa eleição, sem dúvida alguma é um fenômeno. É o cara que, bom, eu vou ter que concordar, eu acho ele sim machista, acho ele sim homofóbico, acho que ele é muito paga-pau de ditador, eu não gosto disso, mas ele é um amante de ditadura. É o Ciro Gomes, vamos ver. Eu comecei o show falando assim, eu tenho a ver com todos os candidatos, mas o Ciro Gomes eu não falei nada. Porque eu não tenho a ver, e é uma pena, porque eu queria muito ter a ver. Tem uma coisa que o Ciro Gomes tem, que eu queria ter, eu queria ter esse dom. É o dom de falar a coisa mais escrota do mundo e mesmo assim a imprensa lambeu o seu saco. O Ciro Gomes dá um soco em jornalista, filha da puta, pá! Sai na imprensa, Ciro Gomes trata homem como seu melhor amigo do futebol, filha da puta. Se eu doar um rim para salvar uma criança, a manchete no outro dia é, Danilo espera a criança ficar sedada e enfiar órgão nela. Vocês sabem que é verdade. Ciro Gomes não, velho, pode falar a maior bosta do mundo, que todo mundo releva. A imprensa releva, ele é um homão da porra. Só essa eleição aqui, ele falou que eleição é para quem tem testosterona. O que as feministas falaram? Homão da porra. Ele falou que a mulher dele só serve para dormir com ele. O que o feminista fala? Homão da porra. Ele chamou uma juíza de filha da puta. O que o feminista fala? Ei, homão da porra. Isso mexe com a minha cabeça porque eu fico confuso, porque eu quero ser um homão da porra. E eu não sei o que que eu faço. Eu achava que para ser um homão da porra, eu tinha que abrir a porta do meu carro para a mulher entrar. Mas eu estou vendo que eu preciso pegar o meu carro e passar por cima da mulher. O Ciro Gomes chegou para a Patrícia Pilar e falou, pô, faz um vídeo lá falando que eu nunca te bati. E ela falou, eu faço, mas não me bate, por favor. Eu não me bati. Eu não me bati. Aí as feministas fazem a hashtag, ele não. Beleza, eu consigo entender isso. Olha, são mulheres. Bolsonaro fala muita bosta. Existem frases pesadas dele para a mulher e elas têm o direito de falar, ele não. O que eu não entendo é por que ele não e o Ciro sim. Por que que o Lula que falou grelho duro? Por que ele não para um, mas para o cara que joga a culpa numa mulher morta, ele sim. Deveria ser eles não. Se fosse eles não, eu respeitaria. Falei, tá, as mulheres não querem esses caras que falam bosta, tá bom. Mas por que só ele não? E aí eu bato naquela tecla que não importa o que você fale, sim de que lado você está. Porque eu acho que com a popularidade que o Bolsonaro tem, se ele estivesse na esquerda, a Daniela Mercury parava de ser sapatona para chupar o pau dele. Eu só peço coerência, eu não estou nem aí. Ou eles não, ou todo mundo sim. Por que que as mulheres não se juntam e votam na Marina? Não é mulher. Aí as feministas falam, não dá, porque é um padrão inalcançável de beleza. 15 quilos? Quem custa? A mesma militância que chamava a Dilma de Dilmã, agora chama o Ciro de Pai Ciro. Agora eu sei por que eles são contra a família tradicional, eles são a favor da família Adas. Dilma é a mãe, o pai é o Ciro. Eu quero ser a Suzana e Ristoffel. A única coisa que o Ciro Gomes falou, que já me deu uma certa alegria, foi um dia que ele falou, eu vou receber a turma do Sérgio Moro na bala. Eu falei, graças a Deus, está deixando a política, vai virar motorista de Uber. Que bom. Mas não era, eu entendi errado. O Ciro Gomes é um puta do enrolão, vamos falar real. A principal promessa de campanha dele, qual era? Vou tirar todo mundo do SPC. O pior é que conhecendo ele, eu já sei qual é o plano dele para fazer isso. Ele vai entrar no SPC e falar, Sai daqui, filha da puta! Se conando aí, viadinho, vai! Tomando, vai, sai daí! Sai do SPC, filha da puta! Sai! Pronto, tirei! Aê!